Olá lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo iniciando aqui no canal e o vídeo de hoje é o Passa e Fala Bom, recebi alguns comentários de vocês pedindo pra que eu falasse, é que eu passasse falando Eu fiquei assim, meio sem saber o que fazer, confesso, mas eu procurei os teminhas pra poder discutir com vocês Aí vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham Hoje tá um pouquinho frio, então vamos passar a roupa pra poder esquentar Aqui é a minha mesa, né, de almoço e janta, mas aí eu coloco esse lençol dobradinho, eu gosto de passar roupa aqui Eu tenho uma tabu de passar roupa, só que eu preciso comprar aquela capinha dela, eu nunca compro, eu nunca uso Ela aguenta, né, porque ela é um mármore em granito, não sei dizer, sempre passa roupa que nunca estragou Mas eu vou ter que comprar porque eu vou trocar essa mesa, então não vai dar pra poder passar no tipo de material que eu vou comprar pra colocar aqui, né Então, gente, é... eu não gosto de passar roupa, tá? Eu acho que é pouca gente que gosta, eu conheço gente que gosta, né, mas a maioria não gosta Mas eu gosto muito de na hora que eu vou sair, já tá tudo passadinho, já tá tudo lá no lugar, é só pegar e sair, sabe? Porque eu sempre chego nos lugares atrasadas, sabe? Eu sou um pouquinho atrasada assim Então eu sempre me arrumo na correria, por isso que eu gosto de já ter a roupa, já tudo lá no lugar certinho pra pegar Gente, isso é muito bom, sabe? Muito bom E eu não consigo, gente, pensar, eu tenho um closet e eu não consigo pensar em ter ele com o de roupa marrotada pendurada Não tem noção, né? Eu acho que pra pendurar tem que dar passadinha Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje, gente, é que me aconteceu uma situação semana passada na academia Gente, como existem gente mal, né? Gente maldosa Então eu queria conversar com vocês sobre isso Eu estava na academia semana passada E aí eu coloquei, a personal colocou um peso em mim E aí eu fui fazer o exercício E aí a moça do meu lado virou pra mim e falou assim Esse peso aí tá mais pesado que você Gente, sério Eu não me importo, sabe? Eu não me ligo, tô nem aí Porque as pessoas falam algumas coisas assim do mal mesmo Ó, entra por aqui, sai por aqui Mas eu fiquei pensando naquela situação Na hora eu respondi assim pra ela Ah, é mesmo, manda aí rir Levei na brincadeira e tal Essa sou eu Levei na brincadeira Gente, a parte pior é essas blusas sociais, né? Meu Deus do céu Aí eu pensei... Aí depois eu fiquei pensando naquilo Na seguinte forma Imagina se eu fosse uma pessoa Que assim, eu tô malhando pra poder ganhar massa muscular Pra poder engordar porque eu tô abaixo do peso Só que eu sou magra Mas eu não me incomodo de ser magra assim, sabe? Eu quero engordar sim Mais por questão de saúde Mas eu tava muito bem lá no meu cantinho Sem fazer exercício, sem nada Não tava nem aí ligando Eu só peguei pra fazer academia Pra engordar mesmo Por causa disso Questão de saúde E aí E se eu fosse uma pessoa E que eu não fosse de bem com o meu corpo? Se eu fosse uma pessoa Que eu não fosse... Que eu tivesse depressão Como que eu ia reagir a isso, gente? Eu acho que as pessoas Elas estão Precisando filtrar mais O que elas falam, sabe? Eu acho que a palavra é essa Filtrar mais o que se fala Porque tudo bem Foi uma brincadeira Eu entendi como brincadeira Embora a moça não riu Ela não mostrou que era uma brincadeira Ela falou Sério assim? Sério? Então eu que ri E levei na esportiva Mas Gente, isso pode ser Uma palavra Que destrua uma vida Eu acho que as pessoas Estão muito Sabe? Eu falo mesmo Tô nem aí Tô nem aí Pro outro Eu vou acabar comentando, gente Sobre o que eu vivo Sobre a minha experiência A palavra de Deus Diz que Naqueles dias O amor de muitos Se esfriariam E é isso que eu vejo Eu vejo muito isso Hoje em dia Sabe? As pessoas estão precisando Amar mais as outras Eu nunca tive depressão Mas eu gosto muito De ler sobre o assunto E eu tenho Três amigas Duas Começaram a faculdade De psicologia E trancaram E uma Ela continua fazendo E eu gosto muito De conversar com elas E eu aprendo tanto É bom a gente ler também Pra gente ver Quais são as coisas Que a gente pode fazer Pra evitar ter E também Pra poder ajudar As pessoas Que estão ao nosso redor Ou às vezes Uma pessoa que a gente Nem conhece Mas a gente Saber lidar com as pessoas E aí existem Vários tipos Vários tipos De depressão E duas que me chamam Mais a atenção Tem uma que é A questão de hormônios Essa daí Você tem que tomar remédio Você tem que se tratar E tem aquela Que é um episódio depressivo Você tem uma depressão Ali de um momento E tal E você consegue Meios de Se recuperar Sem tomar remédio Se eu não me engano Tipo assim Eu não entendo Como profissional da área Mas pelo que eu li É tipo isso Inclusive gente Dizem que Até o sol faz bem Porque quando a gente Fica exposta ao sol Durante tantos minutos A gente produz Vitamina D E a vitamina D Ela ajuda muito Pra que As pessoas não tenham Depressão Fica aí uma dica Mas então eu acho que Depois que começou Esse negócio de rede social Eu acho que as pessoas Estão tendo mais casos De depressão Porque as pessoas Na internet Porque estão Por trás De um aparelho Elas acabam Atacando mais as pessoas A gente vê vários casos Aí na internet Mas o que tem me assustado É que também Tá vindo muito Pra vida real Sempre teve Mas acho que agora Tá pior As pessoas estão vivendo Sério gente Vou deixar umas fotos Passando pra vocês De umas que eu acompanho Elas são magras E elas lutam Pra ser assim Elas fazem dieta Elas fazem exercício Pra poder ficarem magras Sabe? Eu faço exercício Pra ganhar Elas fazem pra ficar magra Tipo aeróbicos e tal Então do mesmo jeito Que vai ter gente querendo Emagrecer Vai ter gente querendo Engordar na academia Vai ter gente querendo Só ter saúde Só não ser sedentário Mas as pessoas Nem queriam saber disso Elas chegavam pra mim E já iam me oferecendo Negócios pra eu tomar E aí Eu me sentia muito mal Nessa academia Eu fui e mudei De academia Mas é isso gente Porque Olha O tanto de tempo Que eu gasto Com as minhas coisas Eu não tenho tempo Pra Querer Optar Na vida dos outros Sabe? Eu acho que as pessoas Estão precisando Se ocupar um pouquinho mais Ou Sei lá Caçar uma coisa útil Pra fazer Claro que Ainda É minoria Eu sinto que Essas pessoas Maldosas Elas ainda São minoria E também Não é porque Você Compartilha amor Que você vai receber De volta Né gente? Ainda tem isso A gente recebe sim Tudo aquilo que a gente faz De bom ou de mal A gente recebe de volta Mas Nem todas as vezes Vai ser assim Costumo Dizer que Todo bem que você faz Você pode não receber de volta Mas todo mal que você faz Você recebe de volta Então é isso gente Eu acho que é um conjunto Né? É um conjunto Maldade Que acaba atacando as pessoas As pessoas acabam tendo depressão E aí também Tem aquela questão da autoestima Né? A depressão Ela Toca muito na autoestima E eu queria conversar com vocês Sobre umas coisas que eu penso E que me ajudam muito No meu dia a dia E eu também queria Que vocês colocassem aqui embaixo O que ajuda vocês A saírem de um episódio depressivo A não entrarem em um episódio depressivo Conta aqui embaixo Vamos compartilhar Ideias Gente Pra ajudar uns aos outros É Uma das coisas que eu gosto muito de fazer É ler a palavra É Gente Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho esses dois exemplares Aqui da bíblia Aqui tem resposta Pra Tudo 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 Gente Tudo É incrível Incrível Eu tenho essa daqui Que é a bíblia da mulher Que eu recentemente Coloquei essa capa linda nela Olha De trás Olha Ela era toda rosinha Eu amo essa bíblia Eu levo ela pra igreja E tenho essa daqui Que é minha bíblia de estudo Ó Eu adoro Essa daqui Os comentários Do rodapé Que ela tem É muito bom Ajuda a entender muito a bíblia Um versículo que eu gosto muito da bíblia Que eu acho que ajuda muito nesse momento Que fica em Lamentações 321 Que diz Quero trazer à memória O que pode me dar esperança Esperança É crer que algo bom acontecerá E isso Sabe Coloca o ser humano pra cima É muito bom É muito bom Quando a gente está Em todos os momentos Eu acho que não só Quando a gente está Com a autoestima baixa É a gente sempre tentar Focar naquilo Que a gente gosta Aquilo que a gente gosta Na gente Porque as vezes Pode começar Com uma rejeição Do seu próprio corpo Alguma parte Do seu corpo Você começou a rejeitar E dali você foi Virando uma bola de neve A gente tem que parar E olhar as coisas boas Que tem na gente A gente tem que se amar Por exemplo Ai, eu não gosto do meu cabelo Meu cabelo é assim, assim, assado Mas para de focar no seu cabelo Sabe Cuida assim do seu cabelo Mas começa a focar Por exemplo Ai, eu acho meus olhos lindos Começa a focar nos seus olhos Eu tenho uns olhos lindos Deus me fez Assim, linda Eu gosto dos meus lábios Eu gosto das minhas mãos Então Você começa a ver Coisas boas em você Coisas que você gosta E quando você vê Você está se gostando Porque Parece que o olhar muda Sabe Repare mais nas suas qualidades Coloque as suas qualidades Acima dos seus defeitos Sabe como é que a nossa mente Nos engana? Ó Já teve uma vez Que você se arrumou Todinha Vestiu uma roupa Fez o cabelo Maquiagem Tudo Colocou bolsa Sapato E você se achou linda Mas teve também Com certeza Uma outra vez Que você se vestiu Com aquela mesma roupa Que você botou Aquela mesma bolsa Aquele mesmo sapato E você acha horrível A nossa mente Ela nos engana Muito às vezes Então A gente tem que Sempre colocar as qualidades Acima dos defeitos Porque às vezes Ela faz tipo de coisa Que a gente Sabe? Sabe? Pensar Não Hoje está sendo Só um dia Não muito bom Mas isso vai passar Sabe? A gente tem que pensar Positivo Outra coisa também Que acontece Com a gente É a gente Vestir uma roupa E se achar linda E sair na rua E pensar Ai, todo mundo Está me olhando Porque eu estou linda E outra coisa É você se vestir Com uma roupa Você se achar Mega feia E aí você sai na rua Está todo mundo Te olhando E você pensa Ai, está todo mundo Me olhando Porque eu estou horrível Gente, às vezes Eu já recebi elogios Quando eu estava Me achando horrível Foi o dia que eu mais Recebi elogios A nossa mente Ela não se engana Às vezes, tá? E nesses dois Mesmos casos Era a mesma pessoa Não era? Então Isso acontece Outra coisa Que fazemos Muito também E isso acontece Muito também Através da internet A gente fica Fazendo comparação Gente Cada um É uma pessoa Diferente Não Não faça Comparação Eu tive Num momento Que eu estava Fazendo muita Comparação E eu estava Me sentindo Sabe Depois de Jesus Ministrando no meu coração Ele Me falou Que eu sou única Para que eu vou ficar Me comparando com as pessoas Cada um tem o seu tempo E cada um tem um motivo E aí Isso me consolou Me confortou Sabe Para mim O que importa É o que Deus pensa de mim É o que Jesus Pensa de mim Eu gosto muito De Me espelhar De tentar Ser como Jesus É muito difícil Nunca vou conseguir ser Mas eu acho Que ele Como líder Que ele foi E é Ele tem muito Muito A nos ensinar Ele é um exemplo De pessoa Que Amou Que foi rejeitado É rejeitado Até hoje E ele continua Nos amando Então ele Para mim É uma inspiração A maior inspiração Que eu tenho É ele Jesus E converse com alguém Gente Não fica guardando Não Guardar Certos sentimentos É a pior coisa Para mim O que me ajuda muito É desabafar com alguém E eu gosto muito Muito Isso me ajuda muito Desabafar com Deus Desabafar com Jesus Eu gosto De desabafar com o esposo Com a minha mãe Com os meus amigos Então Não guarde Não guarde É Essas coisas Se você está se sentindo Mal Se você está se sentindo Depressivo Procure alguém Procure ajuda Procure um psicólogo Porque são pessoas Que podem te ajudar Mas cuidado Com as que não podem ajudar Procure pessoas Que podem te ajudar Bom Eu não passei quase nada Esse vídeo está enorme Eu vou terminando ele por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative as notificações Porque Ativando o sininho Que tem do lado do inscrever Vocês recebem Todas as notificações De vídeo que eu postar aqui Gente Comenta aqui embaixo também O próximo Passa e fala Qual é o assunto Que vocês gostariam Que eu falasse aqui Tá bom Esse é o meu modo Tudo que eu falei aqui É o meu modo É a maneira Como eu levo a vida É isso Mil beijos Tchau 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 Tchau